Começando mais uma live pelo Portal Terceiro Tempo. Frank Fortes está com cuidado na garganta hoje, né? Uma tossezinha meio brava. Eu estou apresentando o programa aqui ao lado do meu amigo João, Antônio de Carvalho. Ele tem que segurar um pouquinho porque amanhã tem emoção. Amanhã tem grito de Brasil, tomara. Agora, hoje os argentinos, o João, estavam com um grito engasgado ali. Estava quase sem sair. De repente, no finalzinho, aos 40 minutos, a Argentina fez dois a um, tranquilizou. Quer dizer, tranquilizou Dumas na sua torcida. E agora vai pegar, não confunde, dois campeões mundiais, Argentina e França. Esse jogo, Argentina e Nigéria. A Nigéria conseguiu um empate depois do Messi, que elas fez um belíssimo primeiro tempo, né, João? Finalmente, entrou na Copa, né? Entrou na Copa. Barcelônico-Messi hoje. Estreou. Vamos falar um pouquinho desse jogo, João. Olha, Marcos, a Argentina, ela se classificou mais pela incompetência da Nigéria do que propriamente pelo seu futebol. A verdade é essa. A Argentina, claro, o Messi jogou mais que nos outros jogos. Também não dá pra esperar outra coisa dele. Ele fez um golaço de bela feitura. Eu não sei se realmente foi o Mascherano que escalou o time. Alguma coisa está errada. Porque, realmente, a gente percebeu que nos dois gols, o São Paulo, ele comemorou sozinho. Nem a comissão técnica... Solado é um homem, né? Solado. Nem a comissão técnica. Porque se fala que os jogadores estão contra o treinador, é uma coisa. Mas a comissão técnica foi ele que colocou. E nem a comissão técnica, nem esse gol agora, esse último, ele ficou dando volta, comemorando. E eu fiquei procurando. Quem vai nele? Quem vai nele? Ninguém foi. Nem o massagista, nem o preparador, nem o roupeiro. Quer dizer, então, é sinal que a coisa está rachada mesmo. Sinceramente, agora é mata-mata. É um campeonato diferente. Mas eu não vejo muito futuro para a Argentina. Claro que ela entrou no jogo, entrou no campeonato. A França ainda não é a França que todo mundo esperava. Mas a moça da Argentina foi muito pouco nesse jogo também. A Argentina teve um banheiro que, para mim, foi... Vinha sendo o melhor jogador no campo. Ele deu passe para o gol do Messi e deu outros lançamentos muito bons. Aí, no segundo tempo, quando a Argentina tomou um gol de empate, um pênalti que eu entendo que foi, o Mascherano... Tem muita discussão, esse pênalti, mas é aquele agarra-agarra na área. Não tem para cavar, né? É. Não está louco, né? E aí, se fosse para o VAR esse pênalti, atualmente ele seria dado. Porque, realmente, o Mascherano prendeu o jogador da Nigéria. A Nigéria foi competente para ganhar o jogo. Teve uma chance claríssima. Teve uma chance, mas o próprio lance foi. É. No segundo pênalti, foi reclamado. Foi reclamado. No segundo pênalti, o Robo furou de cabeça, a bola bateu no seu braço e sobrou na cara do Higargo. Ele matava o jogo, né? Ele matava o jogo, ele chutou completamente torto, ele podia fazer tudo, menos aquilo. Ele podia até dominar a bola. Porque, a partir do momento que a bola passou pelo Robo, o Robo tinha caído fora do lance. A bola, quando caiu no pé, ele poderia dominar e bater e fazer o gol. Lembrando, né, João, que ainda no primeiro tempo, o Messi, depois de abrir o palacar, ainda teve uma belíssima cobrança de falta na trave, que, é claro, não fica no C, aquela coisa toda que você não entra em campo nunca, mas, de qualquer maneira, aquele gol também poderia dar uma outra dinâmica para a partida, porque abriria muito mais a Nigéria e, de repente, possibilitaria até que a Argentina fizesse mais gols, né? Sim, a Argentina, não é que ela jogou mal, mas ela não mostrou alguma coisa que possa lhe credenciar a ele seguindo em frente na Copa do Mundo. Tem o Messi, que hoje acordou, o Manéga jogou bem, mas é um time limitado. O Rouro foi um dos nomes do jogo porque ele quase fez o pênalti e ia errando na bola porque a furada era dele, a furada era dele. Se o Ligaro faz aquele segundo gol que mataria a Argentina, a Copa seria no Rouro. Só que aí, como é o futebol, né, ele já tinha roubado a bola no primeiro gol e dado para o Bariga fazer o lançamento, foi lá e fez o gol de centroavante. Pegou de 100 pontos. É, no desespero, o mercado que é zagueiro e que entrou para jogar como lateral não apoia muito, mas acabou fazendo o cruzamento e o gol, o quarto zagueiro, foi lá e fez o gol. Quer dizer, tudo conspirou a favor da Argentina nessa partida. Além daquele gol que o Dalo perdeu, ele perdeu o outro, que ele saiu driblando pela esquerda e na cara do Armani e foi tocar o Armani, fechou o ângulo dele com o goleiro de handball e acabou defendendo, né. A Argentina ganhou, mas naquela base. Eu não vejo ainda um futuro muito grande. Na bacia das almas, como a gente diz, né. Eu não vejo um futuro muito grande para a Argentina. Mas é o que a gente falou, poucas seleções estão mostrando no futebol convincente. A Croácia, por exemplo, é uma delas. Não que eu acho que a Croácia pode ganhar a Copa do Mundo. Junto com o México, é a única que, por enquanto, que põe a 100% dessas agora, de fechar nessa primeira fase. É, o México fechou ainda. O México ainda tem a segunda. Fechou amanhã e a Croácia foi a única. Por enquanto o México pode ser o outro, né. Então já tem 100%, por enquanto. E a Bélgica e a Inglaterra. Ninguém ganhado de Bélgica e a Inglaterra. Por enquanto a Croácia está com essa condição. Por enquanto só a Croácia. Agora, a gente fala um pouco sobre essa questão. Pô, mas a Argentina ainda não deslanchou e tal. Fez um primeiro jogo, na verdade, razoável. Principalmente no primeiro tempo da Argentina, que foi bom hoje, né, João? Mas se a gente puxar no tempo um pouquinho, Copa de 82, que a gente vai lembrar. A Itália, que de repente começou ali, que tubiante e tal, de repente engrena. Mas o time era bem melhor. O time era bem melhor. Mais coeso, né. Não tinha uma pessoa naquela primeira fase da seleção italiana, mas a seleção italiana tinha Cabrini, tinha o Antonioni, tinha Tardelli, tinha Paulo Rossi, um belíssimo goleiro de Lusofi. Tinha Conte, tinha Lusofi, tinha Gentili, quer dizer... E aí o tal do Paulo Rossi, que era um centroavante matador, resolveu acordar quando pegou o Brasil. Não era nem pra estar na Copa, porque ele tinha sido suspenso. Ele foi beneficiado com uma liberação pra vários jogadores, e ele foi um deles, e acabou tendo chance de disputar o Mundial. Mas uma coisa que aconteceu com o Guerreiro agora, que vai ter situações diferentes. Guerreiro por doping, ele por escândalo de loteria. E quem acabou ajudando mais a Argentina ainda foi a Croácia. A Croácia entrou com nove reservas, titular mesmo, ou só o Modric, e ainda o Perisic, e a Croácia ganhou o jogo 2x1 da Islândia. Mas foi muito engraçado esse jogo também, porque a Islândia é um time inocente, viu. Primeira Copa do Mundo, né. Primeira e única daqui. Tem uns 36 anos ou vai voltar. Vai demorar 5 minutos agora. Pará, é um país de 300 mil habitantes. Foi como aquela geração na Noruega, com o Copa de 94, 98, foi uma geração só. Só que essa geração já é mais envelhecida. Então, não acredito numa nova Islândia, até porque nessa mudança de 2026, vai ter a Copa do Mundo com 48, só vão ser duas ou três vagas a mais pra Europa. Europa tem Holanda, tem Itália. Então, veio nessa e vai continuar assistindo, eu acho que durante muito tempo. Foi meio lotérica essa participação. Quando saiu o gol de empate do segundo sul de pênalti, que também foi um lance de VAR, a situação da Argentina ficou mais delicada ainda. Porque a Argentina podia fazer esse gol e a Islândia, se marcasse um segundo gol, a Argentina teria que fazer outro. Nesse momento, a Argentina era a última do grupo. Era a última do grupo. Porque ela estava empatando, a Nigéria estava se classificando, a Islândia estava com um empate também. Mas é aquele negócio, quando a Argentina saiu, só que aos 41 também saiu o terceiro da Croácia, e aí o segundo da Croácia, ele tirou qualquer chance de reação da Islândia. Mas é muito engraçado, porque se continuasse um a um, a Argentina podia estar ganhando o jogo, e um gol da Islândia no final do jogo, eliminaria também a Argentina. Essa Copa é a Copa dos gols do finalzinho, né, João? Muitos gols saíram ali dos 40 para frente. É, Islândia teve chance, inclusive, uma bola cabeceada no travessão, em cima do travessão, que poderia ter feito o segundo gol. E aí a situação da Argentina ficaria mais dramática ainda. João, deixa eu dar uma passadinha para os nossos amigos que estão acompanhando. Obrigado pela audiência, pessoal. Olha, o João, meteram a mão na Nigéria, hein? Meteram a mão na Nigéria? Não, não achei. Não, não tem o pênalti, velho. É, então... E outra coisa, só rapidinho, para você dar os abraços. Tá. Assim a gente acaba já esse grupo da Argentina. E eu achei que não foi pênalti do Rojo. Por quê? Só que o problema do VAR é... Eu sou contra o VAR por algumas situações. Esse lance do Rojo, que foi não marcado hoje, e eu acho que está certo, porque ele cabeceou a bola, e ele mesmo cabeceou a bola. Ele teve um tiro ao braço. Ele teve um tiro ao rojo, o braço dele. Não jogou ele para a porta. Foi impente com o lance do José Fonte de Portugal. Portugal, é. Quando o jogador da equipe do Irã tocou de cabeça, o Asbun, tocou de cabeça, a bola resvalou no braço do José Fonte, foram para o VAR e deram o pênalti. É verdade. Então, falta critério. Porque o lance foi igual, a bola resvalou no braço dele, ele não teve culpa nenhuma, e ontem, o VAR deu. Hoje, o Arthur não deu. Então, tem que ter critério aí, né? O Bezerra também está concorrendo, o Djalma e o Estevam. A Argentina vai fazer raiva nas oitavas, é a opinião do Ramon Garcia, Ana Maria Silva está acompanhando a gente, o Décio. A Argentina despertou, agora segurem os irmãos. É aquele negócio, né, João? A gente nunca sabe o que vai acontecer. O Robert Souza está dizendo que Goiânia está ligada. Obrigado, Robert. Um abraço para você, para a turma que acompanha a gente. Goiânia. Hoje teve a Lamão de Dio na defesa. A Argentina e suas tramóias, o Jonathan está dizendo. Ana Maria Silva. O Messi, o José Roberto Santos está dizendo que a Argentina não vai longe. É aquela opinião que, de repente, muita gente pode ter também, né? É pelo futebol, eu também acho isso. Só que eu falo, Copa do Mundo é Copa do Mundo, é o jogo 90, 120 minutos, tênalti, e, de repente, pode acontecer de tudo. Mas eu também não vejo indo muito longe, não. O Rafael Lima está perguntando para a gente, João, quem é melhor para o Brasil? Já pensando na rodada de amanhã, e o Brasil enfrentar a Alemanha ou o México? O primeiro Brasil precisa ser classificado. Vamos pensando na classificação, obviamente. Quem é melhor? Eu vou falar primeiro. Eu gostaria que o Brasil pegasse a Alemanha agora. Eu acho que eu prefiro jogar contra um estilo um pouco diferente. Eu estou com esse time do México muito um pouco de medo. Embora o México não tenha uma tradição muito grande, mas eu gostaria de pegar a Alemanha, já falei que cuidar. Eu acho que daria uma força moral muito grande para o time do Brasil. Sinceramente, o medo da Alemanha, porque o Brasil hoje é superior ao Brasil de quatro anos atrás. A Alemanha, eu vejo como superior também. Até a própria Alemanha de quatro anos atrás, sou um pouco mais envelhecida. Então, a diferença não é tão grande, mas, sinceramente, eu prefiro jogar contra o México. Porque é aquela história, rogamos com o mundo, rogamos com o centro. O México, uma hora, vai ter isso. O México é capaz de fazer dois grandes jogos, perder a manhã para a Suécia e ficar fora. Se o México, o México espera tudo no México. É, o Wilson Ferreira, Júlio também está dizendo que além de Goiânia, na turma de Goiânia, vai acompanhando o Fernandópolis, já se conhece, vai ter o exato de São Paulo, né? O João Santos está perguntando, cadê o Cabeça? O Cabeça vem aqui daqui a pouco. Pode deixar, não hoje, mas ele aparece. O Brasil tem que vencer primeiro, o Marcelo Castro está dizendo. É verdade, a gente sabe disso. O Armando Piero está mandando um abraço. Vergonha esses hábitos, esse divido, então, é outra comédia. A opinião do Carlos de Oliveira. O Gessi está dizendo, a Argentina ganhou porque não se acovardou. Lutou como sempre, com garra. Isso é o espírito de equipe. Não é um monte de marinha que eu choro, não. Verdade, a Argentina realmente hoje tem mais empenho, mostrar mais garra, até porque não tinha outra alternativa, né? Quer dizer, o Gazi, tinha que realmente jogar para cima e impor a sua condição melhor do que a Nigéria. Mesmo que fosse eliminado, isso aí se cabece interno. Darlan está dizendo um olá, Sony, Francine. Agora, acho que sim, vai dar um revertério. Maria de Lourdes Guerra dá um olá para a gente. Deixar de dar um pênalti. Vale, é necessário, a opinião da Maria de Lourdes, que também diz que tem que mudar os critérios, é aquilo que você falava, né? Quer dizer, tem que tomar cuidado aí e num jogo, de repente, ter um avaliado de um jeito e no outro de outro, né? Exatamente. Aí, em quatro anos, você faz vários campeonatos, campeonatos importantes europeus, aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí, sim, na próxima Copa do Mundo, a gente já está aí um pouquinho mais afiado e com critérios. Acho que não dá tempo. Olha onde está acompanhando a gente, lá no Xingu, e é o Tamira, que é o Darlan Fredson. Muito obrigado, Darlan. Obrigado. Um abraço para o pessoal aí do Xingu. O Valclécio de Maria. Quero mandar um abraço para todos os cearenses de Bela Cruz que assistem o programa de vocês. Puxa, muito obrigado. Quem quer ser campeão, tem que pegar qualquer time. A Maria de Lourdes está dizendo que ela está participando bastante, a Maria de Lourdes? Realmente, né? Eu acho que não dá para escolher. É claro que se a gente puder evitar alguns confrontos nessa primeira parte aí da Copa, é melhor, né, João? Assim, é sempre bom, mas não adianta. Agora, nessa... Tem jeito, agora, né? Mata Mara. Agora, nós vamos enfrentar as quatro, não tem jeito. Agora, agora é mata-mata. É a mesma coisa, como eu acabei de falar. Eu não vou nem falar muito do outro grupo, porque o jogo foi o pior jogo da Copa, o jogo França-Dinamarca. 0x0, um jogo motorrento, chata, a Dinamarca, segurando lá atrás para empatar o jogo que era o título lá de França. Jogo de compadre? Não, a França com monja. Estou dizendo que combinado de empatar, mas a França não fez... A mim, não fez isso. Entrou com o time já com o poupando jogadores. Também, vários jogadores poupados que tinham cartão, não jogou com o titiro, não jogou lateral direito, não jogou o Pogba, que é um vai-te jogador, o Mbappé entrou no segundo tempo e ele que jogou, ele que jogou no final, estava com vontade, mas foi um jogo chato. Agora, a França também, ainda não foi a França que a gente esperava com os nomes que tem. Então, é um time muito jovem ainda. O pessoal está dizendo que a França, a boa França, deve ser daqui a quatro anos. Com essa base, deve ser, e daqui a quatro anos vai estar melhor. O Cristiano, por exemplo, não entrou na Copa, por exemplo, não é assim, não entrou na Copa ainda, não fez nenhum gol, saiu nos três jogos no segundo tempo. Então, é o que anima mais a Argentina. É o que anima mais. Porque eu vejo, da mesma forma, eu vejo que a Argentina, pelo que ela vem jogando até agora, hoje foi melhor, Messi foi melhor, apareceu, mas não é uma seleção que pode chegar longe. mas, como é jogo decisivo, pode ir para a prorrogação para a pênalti, e a França ainda não foi aquela França que todo mundo esperava, aí cresce um pouquinho mais a chance da Argentina e no outro jogo, claro, a Croácia, com a campanha que faz até agora, é bem favorita contra a Dinamarca que mais se fecha do que outra coisa. Mas é a mesma coisa, de repente o Dinamarca se fecha, acha uma bola em contra-ataque, pode surpreender. É, mas de qualquer forma a gente tem que pensar o seguinte, se de repente a Argentina tem muito favoritismo. Claro, claro, mas se a Argentina jogar no primeiro tempo contra a França como jogou hoje, quer dizer, tiver uma constância no jogo contra a França como teve no primeiro tempo, e o Messi tiver com a mesma disposição que teve principalmente no primeiro tempo, embora no segundo eu acho que ele foi muito mais bem marcado. Eu acho que eles mudaram um pouquinho até o sistema de marcação porque percebendo que o Messi estava acordado hoje, não era aquele Messi somalento das duas outras partidas, né João? E amanhã, só para a gente puxar já, se a gente puder fazer já uma breve aqui, vamos ter então, pela manhã, vamos ter dois jogos do mesmo grupo no mesmo horário como estamos tendo agora para evitar aquele problema de algum ficar escolhendo o confronto. Problema pelo ano. Alemanha e Coreia do Sul às 11 horas no mesmo horário de México e Suécia. O que você diz dessas duas partidas? Olha, a Alemanha ganha da Coreia. Se não ganhar, como diria nosso grande amigo, o Messi, o Cláudio Katsun, será uma clamorosa. que é amorosíssima. O Cláudio Katsun participa comigo aqui pós-Farmula 1 do Novas do Katsun, né? México e Suécia, o México vem jogando muito mais. O México é favorito para ganhar o jogo. A Suécia foi um time que, a Suécia é um time duro, como a Dinamarca. São sistemas de jogo muito, são estilos muito diferentes. bem duro, mas é um tal negócio. México é México. Eu vou esperar para ver como é que o México vai se portar. Se o México for para cima e impor o jogo que está fazendo, o México é favorito e eu acho que classifica o México e a Alemanha. O México, com um empate, pelo menos, já é o primeiro colocado, a Alemanha fica em segundo. Por isso que eu vejo muito perto um confronto Brasil e a Alemanha já na próxima etapa. Agora a gente já entra no segundo grupo que são os Jogos da Tarde, Brasil e Cerva e Suíça e Costa Rica. E eu acho o seguinte, como você falou, a gente não pode escolher adversário, pode, em algumas coisas, a Suíça pode. E a Suíça é um time pragmático. Não vejo de forma nenhuma a Suíça sendo eliminada pela Costa Rica, perdendo pela Costa Rica e correndo risco. A Suíça tem quatro pontos, o Brasil tem quatro pontos e a Sérvia tem três. A Suíça tem a fada e o queijo na mão para ele escolher o adversário. Até porque ela já vai saber realmente a posição do outro grupo. O outro grupo joga às 11 horas. Se a Alemanha for a segunda colocada e o México for o primeiro, é o que eu falei, eu prefiro enfrentar o México do que enfrentar a Alemanha. E outra, é a dinâmica do jogo, de repente sai um gol no jogo que você está disputando também e encontra o adversário. E aí a Suíça tem a fada e o queijo na mão para ele escolher o adversário. Eles são bons de queijo, né? O Suíça. Nossa, muito bom. E de fada também, porque a Alemanha é suíça. São bons, são bons. Se você for de futebol também, né? Mas tem um bom time, tem um bom time, é verdade. E a Suíça, se ela empatar com a Costa Rica, se ela empatar com a Costa Rica, ela vai ser segunda colocada de qualquer forma. Ela não corre o risco de ser primeira. Por quê? Porque se houver empate no jogo do Brasil, o Brasil ganha dela no salto de gols. Se o Brasil ganhar, claro que é primeiro. E se a Sérvia ganhar no Brasil, a Sérvia é primeira e ela é segunda do mesmo jeito. Então ela se classifica com um empate e esse empate lhe dá a segunda colocação. Então se ela entrar em campo amanhã, sabendo que a Alemanha é a segunda colocada do grupo, fatalmente a Suíça vai jogar para empatar contra a Costa Rica. A Costa Rica é frágil, o empate para ela também não é mau negócio que vai deixar a Copa do Mundo pelo menos com um pontinho. Então eu vejo isso. Olha, sinceramente, amigos, vamos aguardar. Mas amanhã, e amanhã a gente, como uma rodada muito importante, amanhã, o Frank voltando aqui, a gente faz uma live ao vivo depois do jogo da Alemanha para já projetar o jogo do Brasil e esse confronto e depois o jogo do Brasil também. Amanhã a gente faz duas vezes. Perfeito, João. E uma coisinha, uma coisa final, só um recado. A Maria Eduzzi está dizendo que está adorando os jogos, Luiz Eduardo também acompanhando, Ana Maria Silva, José Carlos Silva, Darlan, enfim, pessoal que acompanhou essa live, muitíssimo obrigado pela audiência aqui do Portal Terceiro Tempo. Voltamos então amanhã, provavelmente com o Frank já e o João voltando, o Frank voltando a tira-maridade e o João fazendo a live ao lado dele e eu acho que vai ter um bolsinho brasileiro logo no comecinho do jogo, viu, João? Palpite, que eu estou imaginando e aí vai ser um jogo interessante, Mas vai ser duro, João. Porque aí vamos ver o que a Sérgio vai reservar para a gente. Um abraço, tchau pessoal, até amanhã.